Olha, hoje o TBT do esporte é muito emocionante. Por quê? Porque esse atleta que eu vou homenagear, ele está eternamente aqui no meu coração. Por tudo que ele fez no cenário nacional, jogou até pela seleção brasileira, e era um amigo, um amigo pessoal, de picos para o mundo, pois jogou também no futebol francês. Leonardo, um dos maiores artilheiros da história do futebol nordestino, um dos maiores artilheiros da história do esporte Recife. Ele atuou por diversos clubes. Eu passaria aqui meia hora falando de todos os clubes que ele atuou, que ele fez por cada um. Mas eu separei aqui, olha, ele tem nove títulos com a camisa do esporte. Duas Copas do Nordeste. Seis campeonatos pernambucanos. E tem uma história interessante de um jogo pelo Campeonato Brasileiro, Copa João Avelange, lá no Mineirão. Não era Arena MRV. Estádio Mineirão. Esporte seis, Atlético Mineiro zero. Cinco gols nesse dia, sabe de quem? Do Leonardo. Dos seis gols, cinco gols foram dele. Ele virou manchete nacional. Já era famoso, ficou mais ainda. Pois ele havia passado por vários clubes da primeira divisão, atuou pelo Vasco de maneira brilhante. Enfim, são muitos clubes. E ele tem também uma história de vida, que ele plantou bacana com a viúva Nilce. Daqui a pouco ela vai falar no Cidade Verde Esporte. Se ele estivesse vivo, estaria completando 50 anos. No mês de junho que passou. Ele faleceu em 2016. E hoje a homenagem é para ele. Eu que, no auge, 98, 1998, eu estive lá em Boa Viagem, no apartamento do Leonardo, ao lado da filha dele, da esposa Nilce, fazendo uma matéria com ele, para a TV pioneira, não era a TV Cidade Verde. E também, uma homenagem que o Leão recebeu, se tornou cidadão recifense. Homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, lá estava eu, cobrindo. Enfim, naquela época, o jogador de futebol ganhava 300 mil, 250 mil reais. Uma inflação absurda na época. E os times do Nordeste queriam pagar esse valor. Queriam imitar os times do Sul e do Sudeste. E o esporte fez isso. O presidente era Luciano Bivar. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Um colega meu da TV Jornal, fez uma matéria com ele, e eu estava no apartamento na hora dessa matéria. A gente vai reviver agora os cinco gols que ele marcou pelo Atlético Mineiro. Na tela, TBT do Esporte. Perguntar sobre o gol mais bonito no jogo contra o Atlético trazia uma resposta previsível, quase certa. Leonardo, por cima do goleiro. Leonardo, né? Aquele de cobertura que cobriu o goleiro, né? Quarto gol. Quatro gols, né? O quinto. Por quê? Por cobertura. Ele foi o quarto, né? O quinto. Foi o quinto. Tem certeza. Absoluta. Quer desfazer essa confusão da torcedora do gol mais bonito, se foi o quarto ou o quinto de Leonardo, ele vê o apartamento de jogador. Léo, quem está certo? Eu que disse que o gol que você encobriu o goleiro foi o quarto, ou a torcedora que disse que foi o quinto? Eu acho que o dois está certo. Ela quer dizer o quinto, o quinto do esporte. Mas o quarto gol mesmo que eu fiz cobrindo o goleiro, o quarto gol foi meu. Agora o quinto foi do esporte. E foi o mais bonito. Foi o mais bonito. Eu achei que foi uma jogada onde o bolso chutou o tiro de meta, o zagueiro raspou para trás. Eu consegui antecipar e cobrir o goleiro. Descontando a beleza dos gols e inflacionando o número de bolas na rede, Leonardo se empolgou por estar fazendo parte da história do Mineirão. Ficou guardado também na narração repetitiva dos radialistas. Os narradores de futebol chegavam a cansar, rapaz. Que era Leonardo, Leonardo, Leonardo. Disseram que até que botaram o gol gravado lá para repetir. Eu acho que depois os repórteres lá ficaram também me entrevistando. Eles disseram, puta merda, desculpa a palavra. Nunca mais tinha falado do seu nome tantas vezes assim. Eu digo, graças a Deus, foi hoje então, essa tarde, cinco logo. A brincadeira, cinco gols num só jogo, se estendeu ao lado da esposa Nilce e da filhinha Tamara de um ano e sete meses. Nilce soube do resultado do jogo através de amigos da família. Os amigos ligando, dizendo que ele tinha marcado dois, depois ligaram, marcou três, aí a esposa de Léo Marcida ligou para mim e disse, Leonardo fez quatro gols. Aí, o que a gente estava conversando pelo telefone, ele fez o quinto gol. Tamara, então, passou a repetir o nome do artilheiro pai coruja. Papai, papai, paiinho, liga. Paiinho. O paiinho da garotinha deve estar ainda mais feliz depois que dissemos para ele que o técnico da Seleção Brasileira acompanhou tudo o que o atacante fez em Minas Gerais. Uma notícia boa para você, disse que o técnico da Seleção Brasileira estava vendo o jogo. Estava vendo o jogo, eu vi ele, ele falou comigo, disse que eu ia fazer, que o jogo era meu, disse que eu ia fazer muito, dois, três gols, e graças a Deus ele falou que eu ia fazer dois, três gols, eu fiz cinco. Então, eu sei quem é o técnico da Seleção, é o professor Emerson Leão, eu acho que é um treinador ótimo, excelente, companheiro, graças a Deus que a gente fez tudo aquilo que ele pediu naquela tarde. Emocionante, cara, sinceramente. E ele foi para a Seleção, técnico do esporte era o Leão, ele foi para a Seleção, pois o Leão assumiu o comando do nosso excrete Canarinho, como era chamado, né? E olha, agora, direto de Chapadinha, interior do Maranhão, minha amiga Nilce vai participar do Cidade Verde Esporte. Alô, Nilce, tudo bem? E, amigo Ed, aqui é Nilce, a viúva de Leonardo. Muito obrigada por essa linda homenagem que você acabou de exibir. Você sempre foi um amigo presente na nossa vida e nunca esquece do nosso eterno Leonardo. Obrigada. É isso aí, Nilce. Um abraço para você. Felicidades, tá bom? Esse TBT de hoje, meu amigo, por isso que é essa fama toda. O TBT do Esporte, do Cidade Verde Esporte, da TV Cidade Verde.